Olá, a graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus seja com vocês. Sou Pastor Alper, pastor da ISDB na paróquia de Itaiatuba. E nesta manhã eu estou com vocês para esse momento de oração. Eu quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 4, diz assim. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O amor é rápido em dizer, tenho esperança em você. E você pode dizer essas palavras, você é sobrevivente de uma inundação? Pela graça de Deus, você encontrou o caminho? Até a terra seca? Você sabe como é ver as águas baixarem? E, uma vez que sabe, uma vez que você passou por um dilúvio, quero dizer, por um momento difícil em sua vida. E você sobreviveu para contar? Então você está qualificado para dar esperança para outra pessoa. Você não consegue se lembrar de nenhuma inundação de seu passado? Deixe-me refrescar a sua memória. Lembra-se da torrente dos anos de adolescência? Aqueles que, quem sabe, foram tempos difíceis? Mas você passou por eles. É exatamente isso que os adolescentes precisam ouvir de você. O mesmo acontece com os casais jovens. Acontece em todo casamento. O rio do romance se transforma no rio da realidade. E os dois, recompensando-se, conseguirão sobreviver. Você pode dizer para eles sim, porque você passou por isso. Você é sobrevivente de alguma enfermidade? Então, alguém que passa por algo que você passou, precisa ouvir isso de você. Já sepultou um cônjuge e viveu para sorrir outra vez? Então, encontra a pessoa que ficou viúva recentemente, caminhe com ela, dê esperança. Sabe, você tem uma oportunidade, na verdade, uma obrigação de dar esperança, de dar consolo, assim como Deus te consolou e confortou. Vamos orar. Senhor Jesus, amor e graça são tudo o que fazes. Que o teu amor e a tua graça sejam o que eu faço para os outros. Permita que eu veja a necessidade deles à luz da tua provisão. Que eu ouça os seus clamores por ajuda, através do eco da tua compaixão. Deixa-me ajudar a curar suas feridas, através da tua palavra poderosa. Por Cristo Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe você neste seu dia. E lembre-se, sempre que você tiver a oportunidade, também neste dia, dê esperança aos outros. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.